Arro a vida e pegou no plantão E na favela era uma esporra louca Que vacilou em ter na tua boca Me nasceu de uma fé E na favela era uma esporra louca Que vacilou em ter na tua boca Me nasceu de uma fé E na favela era uma esporra louca De rolê no já que eu resgato a forte Mó saudade que o mano caco aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com o morador De rolê na rapa eu resgato a forte Mó saudade que o mano pablo aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com o morador Não tenho medo eu sou filho do dono Maior responsa disso jeito homem De carro bicho eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo todas querem me dar Tô ligado Quem tava junto no meu sofrimento Mente instruída Desde que nós se envolvendo é aprendendo Bota a dor pro alto e modo rajada Em homenagem ao bebê da lapela De carro bicho a tropa passou Ouro maciço no meu pés passou Agora eu tô no meu momento Sabe a vida eu tô vivendo Fodendo elas com prazer Sem amor e sem sentimento Respeitado na cidade Amado na comunidade Sem perder a essência de criar Pois eu não tenho medo Sou filho do dono Maior responsa disso jeito homem De carro bicho eu fiz ela endoidar Onde eu passo todas querem me dar Não tenho medo eu sou filho do dono Maior responsa disso jeito homem De carro bicho eu fiz ela endoidar Onde eu passo todas querem me dar Ouça 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 Cabine na voz Ouça Passarando nem pode Hummm Esquece Banda aí Banda aí Banda no rádio Banda no rádio Fim de dia 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 Fim de dia